O outro só aqui na rua em Pazela tem 3 salários menos, vale É de bando pessoal, nega Turo perdão, 3 salários menos, só na roupa da Valeta E na tua cora pra ver a luz não tem O que é isso? Como nem vai ter tudo Tá igual a Ayrton, só tocar uma piracicareira Tá igual a Ayrton, só tocar uma piracicareira Tá igual a Ayrton, só tocar uma piracicareira Tá igual a Ayrton Música Amém. 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 Amém.